Olá, aqui é o Marcos Kim e hoje é dia 18 de novembro de 2022, uma sexta-feira e agora o tempo dos últimos dias tem feito muito calor e consequentemente o aumento de borrachudo, pernilongo e o mosquito Aedes aegypti vai crescendo, então a gente tem que se proteger para, principalmente contra o Aedes aegypti, para não ter problema. Em 2020 nós fizemos o repelente, mostramos como se faz repelente e eu vou repetir a dosagem porque aqui na região a contaminação do Aedes ainda continua bastante complicada. Londrina, de cada 100 residências, 3 têm contaminação do mosquito Aedes aegypti. Aqui em Rolândia está dando aí de cada 100 0,4, já é um pouco menos, mas na época em 2020 quando eu mostrei como se faz o repelente, eu contraí o Aedes aegypti e não desejo para ninguém o sofrimento porque eu contraí a pior delas que foi a dengue hemorrágica e geralmente as pessoas conseguem resolver a situação em uma semana, mas eu fiquei quase 30 dias tendo que tomar 7 litros d'água por dia, não é fácil tomar 7 litros d'água por dia, então havia sangramento no nariz, é uma coisa horrível e o problema é que não é porque eu tenha se contaminado uma vez que eu esteja livre, porque existem várias categorias de Aedes, então eu posso contrair a tipo 2, a tipo 1, eu peguei a tipo 3, então tem outras que ainda não peguei, então se precaver é importante. Aqui olha, eu vou fazer o uso do óleo essencial da citronela, aqui tem 10 ml, o cálculo básico é 1 ml para 20 ml de óleo, eu vou usar óleo de amêndoa, mas se você quiser utilizar um produto mais barato, pode colocar o óleo mineral que dá, porque isso aqui vai servir só como veículo para, esse que é o princípio ativo que repere o mosquito Aedes aegypti, de borrachudo, esses pernilongos aí né, então aqui eu vou fazer, olha, para 10 ml eu vou usar 200 ml de óleo de amêndoa, basicamente é isso aqui, aí a durabilidade do efeito, como todos os repelentes, ele não passa de 3 horas, então se você passa o repelente, daqui umas 3 horas, o bichinho já pode voltar a sentar no teu braço, porque passa o efeito do princípio ativo, então, mas dura bastante, isso aqui que eu vou fazer, você vê, eu fiz há 2 anos atrás, e ainda tem um restinho, mas eu já estou me precavendo fazendo o novo, tá, bom, vamos fazer aqui ó, aqui então tem 10 ml de óleo, óleo essencial de citronela, tá, ó, E aí aqui eu vou colocar um pouco aqui para aproveitar já Eu vou usar um palitinho de sorvete Aqui pra mexer Aqui ó Eu comprei Quatro frasquinhos Vou fazer Esse frasquinho deve caber 70ml Aqui vai dar 52ml Pra cada frasquinho Dessa aqui O nilzinho Dessa aqui vai dar Um pouco a gente vai dar aqui vai dar Um pouco a gente vai dar O que é que é que eu vou fazer Olha aí, temos quatro fresquinhas, tá? Aí, ó. Então, duas gotinhas. Aqui foi uma gotinha só, ó. Tá? Aqui, se eu sair lá fora, durante umas três horas, sem problema nenhum, tá? Então, para aqueles que quiserem fazer, eu recomendo. Vale a pena ter esse repelente, ok? Era isso, gente. Até a próxima! Tchau, tchau!